Uma vez nada passa E quando esse milagro realiza O rodinho de avance A campana de festa que canta Ele é o coração Coração Vamos fechar batendo palmas aí, vamos lá, calma Nada do que foi, será, vai De novo, cheiro Vamos avançar A vida vem em outras Como um mar Fluido e vindo Infinito Tudo que se vê não é Igual a que a gente viu ao segundo E o mundo ao tempo todo Do mundo E aí? Não adianta fugir Nem mentir Pra si mesmo Agora A vida vem em outras A vida vem em outras A vida vem em outras Aqui dentro Você tem Como uma onda Vamos nas palmas, vai! Lá em cima! Como uma onda Como uma onda E aí? Do mundo Do mundo E aí? Comencar Tudo que se vê não é Igual até a gente Viu há um segundo Todo mundo ao tempo todo No mundo Não adianta fugir Nem mentir Pra si mesmo Agora Tá bonito esse coral? Há tanta venda lá fora Aqui dentro Sem mim Como o mal da no mar Como o mal da no mar Como o mal da no mar Valeu! Boa! Pra ensinar, pra vamos lá Aqui, ó Boa! 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 Amém. Amém. O que? O que? Olha a voz, mas há muito tempo. O que? Tomy! Tomy! Eu ia! Eu ia! Quem é descendente de italianos, levanta a mãozinha! Penso no sonho doci, corretor e o armin Me difingevo alemão, e a parte de mim Põe um improviso venido, da vento rapido E comete água volare, neste ano infinito Eu preciso das palmas agora, vai! Todo mundo! Volare! Só você! Amém! 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 Amém!